Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nona edição do Seminário de Educadores da Rede VG. Estamos iniciando agora o segundo momento formativo, pois pela manhã tivemos a participação riquíssima do Padre Wilson e da Thais Basile, propondo reflexões e discussões em torno dos territórios, dos vínculos criados nestes espaços e dos papéis que neles assumimos. Tudo isso regado a uma perspectiva de educação humanizadora, educação para a paz, sob a mediação da nossa querida Fraia. Nesta segunda imersão, nós somos convidados a repensar no curso das interações que se estabelecem entre nós, junto aos educandos, de que formas a neurociência, em sua busca por traduzir certos comportamentos de aprendizagem, pode contribuir na construção de novos saberes e avanços a partir do que já acumulamos até aqui. Então, como convidados, teremos hoje a presença aí da professora Mônica, que é nossa assessora do GT Pedagógico, é doutora da UFSC, leciona na mesma universidade para o curso de pedagogia e programa de pós-graduação na área de educação também. Temos também o nosso querido professor, agora vamos aí a um italiano que eu não tenho, gente, Pierre de Vortella. É isso, professor? Tentei, mas não posso prometer nada. Temos aí o nosso professor que fala da Universidade Católica de Milão, temos também uma convidada que está aqui conosco, né, com a presença ilustre da professora Chiara Pantiroli, da Universidade de Bolonha, e nesse primeiro momento nós vamos discutir um tema muito rico e escolhido aqui, muito bem pensado para a continuação da nona edição, que são justamente as contribuições das neurociências para uma educação transformadora. Como traduzir as práticas e estratégias das neurociências na dimensão do cuidado para as práticas pedagógicas, considerando os múltiplos espaços que atendemos e realidades. Então fica esse o questionamento, o espaço aberto para a nossa troca, e eu gostaria, antes de mais nada, de passar a palavra para o nosso querido presidente do Instituto IVG, Padre Wilson Grô. É contigo, Padre Wilson. Então, boa tarde a todos e a todas na continuidade do seminário. Queremos acolher com muito carinho o Rivoltella, que já conhecemos de anos, ele tem contribuído muito conosco na relação da parceria Brasil-Itália, e fundamentalmente com o processo educativo e toda a questão da área da mídias, tecnologia e aprendizagem. Então, bem-vindo novamente entre nós. Rivoltella, te queremos agradecer imensamente, com carinho muito grande, a tua presença nessa tarde, entre nós de novo, com os nossos educadores e educadoras. Queremos agradecer com carinho também muito grande a Chiara, que se faz presente nessa tarde conosco também, de Bolonha, na contribuição desse caminho, e de modo também muito particular, queremos agradecer a Mônica Fantin. A Mônica, além de ser uma grande parceira do nosso Instituto, hoje também ela é uma grande assessora nossa na área do nosso GT pedagógico, que é o GT, que inclui todas as coordenadoras pedagógicas das nossas organizações. Queríamos dar continuidade a esse seminário nessa tarde, queria trazer esse pensamento contínuo nesses tempos difíceis que vivenciamos, que é o verbo esperançar, é o verbo freiriano que fala de que esperançar é o movimento, movimento mesmo nos tempos difíceis não podemos perder essa capacidade também utópica, né? De trabalhar na prática do dia a dia e agarrar nessa prática diária a esperança, está sempre por trás do olhar de uma criança, de uma adolescente, de um jovem, e trazer à tona, como tantos jovens e adolescentes que hoje em dia estão dentro das perspectivas das organizações, perpassando aí seus tempos de chegando à universidade, pós-universidade. Penso que desencadear processo nessa direção, a partir dos territórios com os quais nós trabalhamos, empobrecimos, e gerar uma oportunidade nessa perspectiva é um grande caminho no processo educativo, de tornar a educação um direito sempre a todos, não? Então, tenhamos uma boa tarde, desde já em nome do nosso Instituto e da nossa diretoria do Instituto, muitíssimo obrigado a Mônica, a Chiara e a Revoltel, e a Melissa, que vai fazer a condução desse processo. Devolvo a palavra à Melissa. Tá certo. Padre Wilson, muito obrigada pela sua contribuição. Então, acho que podemos iniciar esse momento formativo, passando a palavra para a professora Mônica Fantin. Boa tarde. Boa tarde, professora. Eu agradeço mais uma vez o convite, a confiança, o trabalho de formação, de assessoria que estamos desenvolvendo junto com o grupo de pesquisa NICA, Infância, Comunicação, Cultura e Arte, coordenado por mim, pela professora Thelma Piacentini e professora Gilca Girardello, junto ao IVG. E dizer também da alegria de estar mediando essa mesa aqui, com o professor e colega, né, que é a Thedra Rivoltella, muitos anos de parceria, pesquisa, amizade, e também a presença da professora Chiara Pantiroli, seja bem-venuta, professora Issa, em que a Thedra é esse daqui, com o tempo. E depois eu passo a palavra também, né, para o professor e para a professora. E agora só iniciando também, né, lembrando, né, que o tema desse encontro, ele emergiu da própria formação, né, que a gente tem desenvolvido com os professores, uma demanda, né, dos próprios educadores e educadoras a respeito dessa questão, né, da neuropedagogia, das inquietações sobre os processos de ensinar e aprender nos diferentes espaços da cultura, sobretudo, né, a partir das relações com as mídias, com os artefatos, digitais, os aplicativos, né, sempre pensando, né, que mundo que a gente está construindo, que a gente está deixando como herança, presente e futura para as crianças e jovens hoje e em devir, né, quais os saberes, as práticas, as culturas e as competências também midiáticas de crianças, jovens e professores hoje, né, e como pensar essas mediações para além, né, daquilo que a gente viveu, né, sobretudo, estamos ainda vivendo, né, na pandemia ou nesse pós-pandemia, né, como pensar a educação dessas crianças, desses jovens e também a própria formação docente e de educadores do território diante desse cenário, né, então pensar a neuropedagogia para além daquele modismo que muitas vezes a neurociência se apresenta, né, para o professor, então, poder conversar um pouco com nós, conosco, explicando, então, esses modos de aprender, de interagir com as mídias, tecnologia, os artefatos e outros dispositivos da cultura digital, ainda mais neste momento, né, então, é uma alegria, né, estar aqui mais uma vez, eu agradeço essa participação e passo a palavra, então, para o professor também e para a professora em seguida, né, pode já passar a palavra também para a professora Chiara. Gautela, então, contigo agora. E depois, só um pouquinho, vai ter a fala dele, né, só para aplicar a dinâmica, né, vai ter a fala do professor, do professor e depois a gente abre, então, para a discussão, no segundo momento. Obrigada. Parlo eu? Lora, Monica? No? Aspettamos. Sim, professoressa, pode falar agora? Parlo agora, espero de não ter mudado. Então, porto meus salutos a este momento de formação, e vi agradeço por esse convite. É claro que o meu objetivo é o meu objetivo de teatral, de aprendizagem, de aprendizagem e então também de fazer uma brevíssima reflexão em três pontos, em três pontos, sobre como as neurasciências podem ajudar a entender melhor os processos de aprendimento e, então, também educativos. Posso fazer uma tradução? Sim, prego. Então, a professora agradece o convite, se sente feliz em estar aqui com a gente e vai fazer algumas considerações, sobretudo, no âmbito do trabalho dela, da didática, da tecnologia e também da neurociência. Bem, o primeiro aspecto, mais general, é ver como as neurociências ajudam a entender os estilos de aprendimento, de conhecimento, e, assim, com estudos, em uma extensão extrema, obviamente, esses portam a valorizar toda uma parte de modalidade de assunção de informação que temos, que riguardam os diversos canais, aquilo visivo, verbale, aquilo visivo, não verbale, aquilo auditivo e aquilo cinestético, que são os nossos modos, assim, de nos rapportar com o mundo. Então, seguramente... Sim. Eu vou traduzindo aos poucos, né? Sim, sim, prego. Então, a professora vai estar chamando a atenção de um primeiro aspecto, para pensar como as neurociências nos ajudam a entender os estilos de aprendizagem e valorizando as diferentes modalidades e as formas de se relacionar com a informação que dizem respeito também aos diferentes canais de acesso, tanto em relação à cultura visual, verbal, oral, sinestesica, do movimento. Bem, então, para os educadores e para os ensinantes, poder conhecer, assim, as bases das neurociências, certamente, ci ajuda a mettere in atto, poi, delle attenzioni e delle strategie che proprio si basano su queste quattro aree. Quindi, gli studi neuroscientifici sono fondamentali per questi apporti che possono dare all'educazione. E questo sicuramente è tutto un primo filone di studi più generali che costituiscono, appunto, questa area legata agli stili di apprendimento. Só un pochino. Quindi, la importanza desse assunto, per professori e educatori, poder conhecer essas bases, esses fundamentos da neurociência e come ela pode ajudar a pensar, a prestar atenção aos modos de ensinar, de aprender, as metodologias que se baseiam praticamente nessas quatro áreas. E são, as neurociências, então, sono apporti fundamentais para esse entendimento. Bene. Poi c'è un secondo filone di studio che è più specifico, che riguarda le neuroscienze nel visual learning, che sono uno di questi, così, ambiti che abbiamo appena, così, elencato. E sicuramente, se noi prendiamo delle informazioni, ci dicono che il nostro sistema sensoriale dominante al 30% è dominato proprio dalla parte del visuale e quindi da tutte le influenze rispetto all'area della corteccia cerebrale. Quindi, sicuramente, anche tutta questa parte di studi più specifico, che prende il nome proprio di visual neuroscienze, della parte proprio neuroscientifica legata al visuale, sicuramente è un'altra parte importante. della vita. Ok. Então, entre esses aspectos mais gerais, una altra abordagem possibile dentro desses aspectos è quello che ha stato chiamato di neuroscienza visual learning, cioè di aprendizaggio visual, che è un'ambito da educazione molto importante, che diversi pesquisi apontano la importanza delle informazioni che arrivano a questo sistema audiovisual che è legato al corte cerebrale. e studi più specifici della neuroscienza e del visual ligati, quindi, a questo aspecto dell'apprendizaggio. Un pochino. Quindi... So, un attimo. Professor, se io deixare scappare qualcosa da traduzione, mi dà un socorro. Ho chiesto per... Sì, sì, ho capito. Sì, sì, ho capito. Grazie. Gente, quindi, in sintesi, che cosa significa? Significa per un educatore e un insegnante poter sostenere lo stile dell'apprendimento legato al visuale, facendo attenzione a quelle che sono le teorie, a capire come le attività nostre neurali, in termini di percezione, ci aiutano a... così, ad ampliare il nostro apprendimento. Quindi, anche questa parte di conoscenza da parte... sì, in relazione agli educatori e agli insegnanti è fondamentale. Perché? Perché, ovviamente, apprendere col visivo può essere un facilitatore. attenzione. Quindi, in questo modo, questo significa la importanza del professor capire, capire un po' più di questa apprendizazione legata al visuale, prestando attenzione nessas formas di entendere e come le immagini e tutta questa cultura visual è attiva e sta ligata alle attività neurale in termini di percezione e di apprendizazione. Bene. Poi c'è un'ultima area di ricerca molto innovativa che è quella che lega le neuroscienze all'intelligenza artificiale che, ovviamente, mostrano come, da un lato, le neuroscienze sono una fonte di ispirazione significativa per la progettazione di algoritmi, mentre, dall'altra parte, le tecniche di intelligenza artificiale possono essere solo validate dalle neuroscienze, quindi, dal funzionamento più neuronale. Quindi, questo sicuramente è una parte significativa da tenere aperta. Ancora in un inizio, sicuramente, di studi, però, anche questa è una parte molto significativa da tenere proprio in un approccio bidirezionale, come gli algoritmi aiutano a comprendere le neuroscienze, ma anche come le neuroscienze aiutano a tenere un'attenzione particolare al funzionamento del cervello umano e, quindi, anche alla progettazione di algoritmi. e, un altro aspetto, un altro âmbito è la neuroscienza ligata alla inteligenza artificiale. E, a professora destaca che è una area recente di pesquisa, ma che apontano due aspetti importanti per pensare la aprendizazione contemporanea, soprattutto, le neuroscienze come fonte di inspirazione per entendere meglio il proprio planejamento e, l'altro, l'intelligenza artificial e la valità e la relazione con la neuroscienza per entender il funzionamento neuronal come significativo e che repercuti nelle forme di apprendizazione e di apropriazione. Ela destaca che è una area di pesquisa recente, abbastanza aberti e che apontano con due tendenze bidireccionali, dei algoritmi per la neuroscienza e delle neuroscienze per i algoritmi. E, nella relazione, pensare, queste interfazioni e come una repercutire oltre? Io mi fermo qui perché ognuno di questi ambiti potrebbe così e sarebbe interessante poterlo approfondire e capire anche il livello di ricerca e di sperimentazione che si è fatto fino adesso. L'ultimo, sicuramente, è quello così, più nuovo, più emergente e quindi, io mi fermo e vi ascolto in questo momento formativo e vi ringrazio. la professione ha fatto questa breve introduzione, la vai parare qui, destacando, le possibilità di pensare questa relazione della neuroscienza, dell'aprendizazione, dell'algoritmo, dell'intelligenza artificial come un campo aberto di pesquisa, di ensino e di prattere e di esperienze ancora per consolidare. E la vai, quindi, continuare conosco o professor Rivoltella che ora, vai retomare questa sintesi, non è professore, per dare continuità. Grazie. 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 Ótimo. Buonasera a tutti. E un grande abrazzo a tutti. a tutti. a Mónica, a Mónica, che io e a Mónica per non tirare la possibilità a possibilità da conversa. a Mónica, a Mónica, a Mónica, a Mónica, a Mónica. di queste transparrenze solo, a Mónica, a Mónica, a Mónica, a Mónica, a Mónica, a Mónica, a Mónica. Neuromania. Neuromania. erne, la neurocienza, di neuroscienza, il più grande di neuroscienza di neuroscienza, più alto, i più dei paradigmi degli spettatori che si sono confrontati al campo epistemologico per esempio 。 Então, a neuromania é uma primeira ideia um pouco provocadora e problemática que vou colocar. Mas se é verdade que tudo tem que ser neuro, eu que quero dizer isso. A neuromania traz algumas neuromitologias, porque se todo mundo fala em neuro, e não todo mundo é neurocientista, o risco de desenvolver e de comunicar neuromitologias é forte. Há alguns exemplos de neuromitologias. É uma neuromitologia a ideia que o cerebro direito seja o espaço da criatividade e da emotividade, e que o cerebro esquerdo, ao contrário, seja o espaço da racionalidade e da organização analítica e sistemática do pensamento. Essa ideia traz consigo a outra ideia, segundo a qual quem tem desenvolvido o cerebro sinistro e esquerdo, desculpe, mistura entre português e italiano, quem tinha desenvolvido o cerebro sinistro seria melhor na matemática, nas ciências duras, e pelo contrário, quem tem desenvolvido o cerebro direito seria um grande artista, um poeta, um tocador de violão. Essa ideia é uma ideia completamente errada. E a mesma pesquisa neurocientífica recente tem corrigido essa ideia, falando muito melhor de um cerebro alto e baixo, como hipótese de organização, além da ideia do cerebro esquerdo e direito. Uma outra neuromitologia é a ideia que só uma mínima parte do espaço do nosso cerebro seria utilizada. Às vezes, se houve gente falando que só um 30, um 40% do nosso cérebro seria ocupado, então teria um grande espaço, ainda um grande espaço, a desenvolver. Outra neuromitologia. Porque a evolução construiu as coisas na medida que todo o espaço do nosso cerebro seja utilizado. E essa é a verdade, na medida na qual o nosso cerebro, quando a gente dorme, trabalha o tempo inteiro para curtar aqueles sinapses, aqueles relações entre neurônios que não são utilizados. Essa atividade se chama de pruning em inglês. E a palavra pruning em inglês quer dizer curtar as folhas das plantas. É trabalho de jardineiro. muito interessante. Sem esse trabalho à noite do nosso cerebro jardineiro, a gente não teria mais espaço para aprender, para introduzir novos conceitos depois dos nossos 12 anos. Outra neuromitologia. A gente poderia continuar, mas não vou continuar. era só para colocar como a neuromania, a gente começou a encontrar algumas neuromitologias. E, afinal, outro título de outro livro que saiu, que foi publicado em Itália, é Neurofobia. A neurofobia é o medo do neuro. Por quê? Porque se tudo é neuro, porque se esse paradigma de pesquisa é tão poderoso, a gente começa a ter medo. Ter medo do quê? Ter medo que essa ideia, a liderança dessa ideia da superioridade do cérebro possa inibir as outras dimensões do espírito humano. Essa é a ideia do assim deito reducionismo, quando um neurocientista é reducionista, quando a tendência dele é pensar que nós, que todos nós, somos nada mais que o nosso cérebro. É a redução da pessoa ao cérebro, da alma ao cérebro, das emoções ao cérebro, do amor ao cérebro. Essa ideia é outra ideia bem desfiadora. na perspectiva da antropologia, claro, mas também na perspectiva da teologia. E acho que depois, no bate-papo, na discussão, o padre Wilson poderá falar algo sobre essa relação entre o desafio das neurociências e a necessidade para a teologia e a antropologia cristiana de deixar-se provocar para repensar-se em profundidade. vou compartilhar algumas transparências e depois paro. Mônica, eu pediria para você de me dar um oi quando chego às cinco às oito. Cinco para as oito, você me dá um oi, assim, eu vou parar e temos uma meia hora, pelo menos, de discussão, porque não quero tirar o tempo inteiro. Provavelmente já falei demais. Como está o português depois de quatro anos de uso? Está bom? Está bom, padre Wilson? Continua bom. Ainda está funcionando. Muito bem. Só para esclarecer, o grupo, a diferença de fuso horário, ele falou cinco para as oito, mas, na verdade, para a gente, aqui é cinco para as três. Mas está forte, é isso. Cinco para as oito da Itália, né? Está bom. Então, vou compartilhar as transparências para tentar dar uma resposta a algumas dessas provocações. Vou só tentar colocar do ponto de vista epistemológico, numa forma de equilíbrio, o sentido da neurociência na perspectiva da educação. Então, vou compartilhar. Está. Vamos ver, sim. Está. vamos começar a nos perguntar o que é a neuropedagogia, como corretamente a Mônica a definiu. Trata-se de uma nova ciência, trata-se ou trata-se de um mindset. A palavra inglesa mindset tem o mesmo sentido da palavra latina, forma, mentis. A neurociência é uma neuropedagogia é uma ciência nova? É uma neociência? Ou é só um mindset? Uma forma mentis? Uma maneira de organizar o nosso pensamento sobre as coisas? A ideia mais correta que prevaleceu no debate, no bate-papo da literatura científica é que a neuropedagogia seja um mindset, seja uma forma mentis. E essa forma mentis se constrói exatamente no meio, no centro no qual se encontram da uma parte a pesquisa neuroscientífica e a pesquisa neuroscientífica como está suggerindo essa transparência trabalha sobre brain and its functioning cerebro e o jeito e a maneira na qual ele funciona e a parte física fisiológica e estrutural a neurosciência claro tem depois uma segunda parte que é a parte da psicologia mind and behavior superior a mente e o nosso modo de atuar e aqui vamos começar a registrar que mente e cerebro não não são exatamente a mesma coisa numa perspectiva não reducionista ao contrário pelo reducionista mente e cerebro são a mesma coisa terceiro âmbito terceiro espaço o espaço da pedagogia educação da pessoa e aprendizagem juntando cruzando essas três grandes perspectivas de perspectivas de pesquisa a gente vai individualizar lá no meio na zona de relacionamento recíproco dessas três áreas o mindset da neuropedagogia ou da neurodidáctica como em italiano a gente se refere a esse mindset ou neuroeducation como os americanos e os ingleses mais comunemente falam esse mindset está construído sobre algumas perguntas chave algumas ideias norteadoras e algumas perspectivas de pesquisa intervenção pergunta chave eu coloquei aqui duas dessas perguntas chave a primeira tem descobertos no campo da neurociência que podem ser aplicadas à didática o que podemos tirar do campo da neurociência que pode virar útil para nós que trabalhamos nas salas de aulas ou como educadores nos espaços de educação informal não formal segunda pergunta chave compreender como funciona o cerebro dos nossos estudantes nos ajuda no trabalho na sala de aula claro que aqui a resposta é sim é exatamente o que a Chiara estava colocando na introdução dela claro que nenhum de nós pode ser pode ser considerar um neurocientista mas cada um de nós hoje trabalhando na educação acho que tinha a necessidade de se informar sobre alguns conceitos de base fundamentais em relação ao funcionamento do cerebro dos nossos estudantes para não cometer erros por exemplo ideias norteadoras aqui tem uma definição da aprendizagem que foi proposta para esse pesquisador no 2007 que fala da aprendizagem como uma série de adaptações que são mediatas socioculturalmente das estruturas do cerebro com consequências funcionais seria uma perspectiva de trabalho e a outra ideia norteadora muito importante é a relação entre plasticidade e educabilidade conceito de plasticidade cerebral é um conceito fundamental na neuropedagogia fundamental o que quer dizer quer dizer que o nosso cerebro se está continuamente mudando e ele muda até a gente até quando a gente vive até a nossa morte o nosso cerebro muda quer dizer que o nosso cerebro cria novos neurônios hoje a pesquisa sabe que não é verdade outra neuromitologia o que não se ensinava quando a gente era criança ou seja que as células do cerebro são as únicas que não se reproduzem neuromitologia porque no nosso hipotálamo não sei se chama-se assim também em português Mônica o nosso hipotálamo está continuando produzir neurônios até a nossa velhacidade então até quando nós estamos velhos bom o nosso cerebro ainda está produzindo neurônios e depois como eu já falei o pruning nosso cerebro curta partes nosso cerebro está continuamente modificado para os estímulos que vêm do exterior e a parte mais importante desses estímulos são os estímulos que a gente tem nos espaços educacionais a educação é um dos maiores dos mais fortes estímulos ambientais que trabalham a modificar a estrutura do nosso cerebro bom se o nosso cerebro é plástico se tem essa possibilidade de ser modificado continuamente a consequência é que na educação não tem casos impossíveis não tem caso que não possa através da estimulação da educação ter uma qualquer forma de solução então nos dá grande esperança sobre as possibilidades da educação a educação é na verdade uma atividade profundamente transformadora e revolucionária também no sentido da estrutura profunda do nosso cerebro a primeira coisa que mais que em forma mais profunda se vai modificando através da educação é a estrutura do nosso cerebro fantástico fantástico cada um de nós enquanto educadores temos um poder extraordinário e no final as duas principais perspectivas de pesquisa de pesquisa e de intervenção primeira possibilidade é a pesquisa neurodidática é o que os americanos chamam educational neuroscience essa seria a situação perfeita e a situação na qual neurocientistas e educadores trabalham juntos é uma possibilidade que infrequentemente se verifica porque normalmente o neurocientista não trabalha sobre o cerebro sano mas trabalha sobre o cerebro doente e porque o neurocientista trabalha sobre o cerebro doente porque os custos da pesquisa neurocientífica são grandes e no caso do trabalho de pesquisa sobre o cerebro doente o resultado pode ser a descoberta de uma molécula a partir da qual a gente poderia criar uma nova medicina é claro que essa medicina poderia pagar os custos da pesquisa se a pesquisa é feita num espaço de escola de educação é claro que esse espaço por má sorte não tem todas aquelas possibilidades de ganhar que necessitariam para fazer assim que aquele espaço seja interessante para a neurociência isso quer dizer que normalmente a situação a perspectiva da educacional neurociência é muito muito rara muito muito rara muito mais frequente a segunda perspectiva ou seja o uso utilização dos resultados da pesquisa neurocientífica na didática o que quer dizer que o neurocientista trabalha as suas pesquisas produz os seus artigos e nós a partir daqueles resultados vamos imaginar como aplicar aqueles resultados à nossa situação essa segunda é a perspectiva mais comum só alguns casos de linhas de pesquisa neuroeducativa por exemplo uma prima linha uma prima trilha de trabalho de pesquisa de intervenção na área da neuroeducação da neuropedagogia diz respeito ao movimento físico aprendizagem e memória temos uma relação muito forte entre movimento físico aprendizagem e memória tem alguns artigos muito interessantes que demonstram que a aprendizagem e a memorização é mais forte se a gente está andando e aqui eu poderia perguntar para vocês se quando a gente estuda ou tenta aprender algo está andando ou está na cadeira andando se aprende melhor diz a pesquisa neurocientífica estou banalizando mas o sentido é importante a importância do movimento físico é fundamental segunda linha de trabalho de pesquisa muito importante é a relação entre emoções e aprendizagem aprendizagem não é só um problema cognitivo não é só um problema conceitual tem uma dimensão emotiva importante da aprendizagem em relação a essa dimensão emotiva a referência poderia ser o António Damasio neurocientista português formado e agora há muitos anos já está trabalhando nos Estados Unidos mas um neurocientista português e a teoria dele dos assim deitos status somáticos no livro dele mais importante cujo título é O Erro do Cartesio do Descartes relação entre emoções e aprendizagem tem muitos estudos sobre o desenvolvimento do cerebro e do comportamento dos sujeitos em idade evolutiva a neurociência demonstra que a parte frontal e prefrontal do nosso cerebro que é a parte onde são colocados os processos executivos os mais altos decision making a gente quando a gente decide decide com a parte frontal do cerebro quando a gente está argumentando em forma conceitual as trata e a parte frontal e prefrontal do cerebro bom essa parte é a última que se desenvolve a neurociência está falando fala em torno aos 30 anos e julgando dá o comportamento de muitos de nós a gente diria também que provavelmente em alguns casos essa parte do cerebro se vai desenvolver a 40 a 50 provavelmente mais tarde ainda né então pode-se pedir sentido de responsabilidade a uma criança a uma adolescente sabendo que a parte do cerebro dele que suporta a reflexão se vai desenvolver mais tarde outra provocação claro plasticidade cerebral e ensino já a gente falou dessa relação o papel da memória a curto prazo muito importante a relação entre sono e memória é muito importante que a gente à noite durma porque se a gente não dorme o cerebro não consegue por exemplo fissar os conceitos o cerebro não consegue fazer pruning traduzindo numa forma muito prática essa ideia um conselho uma dica a dar a uma pessoa a um estudante que deveria dar uma prova é de não chegar a noite antes da prova ainda tentando de aprender porque provavelmente não terá o dia seguinte a tranquilidade e a estabilidade necessário dos seus conceitos eu eu conselho sempre aos meus estudantes de deixar os últimos dois dias antes da prova completamente vazios passear fazer algo mas não pegar nas mãos os livros nunca deixar que o cerebro faça o seu trabalho e duas últimas indicações sobre as duas principais os dois principais as duas principais áreas de pesquisa da neuropedagogia dizem respeito ao teaching brain ao cerebro do professor e ao learning brain o cerebro do estudante aqui teriam milhares de pesquisas extraordinárias posso indicar alguns temas que acho desfiadores o primeiro tema é a relação entre o stress e a relação de equidade tem uma pesquisadora americana que chama Rodrigues que trabalha sobre o que ela definiu grooming didático todos vocês sabem o que é o grooming entre os primates quando um tira os pequenos animais da pele do outro se fazem reciprocamente grooming a ideia da Rodrigues e dela fez alguns estudos experimentais extraordinários que entre professor e aluno tinha a mesma relação e a ideia dela é que ter cuidado de uma pessoa que entrar em relação educativa com uma pessoa faz bem não só a pessoa cuidada mas também ao professor e através da análise do cortisol que é a sustância que no nosso organismo está em relação com o nível do stress essa pesquisadora demonstrou por exemplo que quando o professor cuida do aluno o nível do cortisol no organismo dele baixa então baixa também o nível do stress é muito interessante utilizar como ideia que educar faz bem faz bem também ao educador outra pesquisa outro espaço de pesquisa enorme no âmbito do teaching brain é a pesquisa que diz respeito à gestão da sala de aula aqui a gente poderia falar muito mas não quero agora falar é melhor acabar depois deixar que no debate que na conversa a gente pida e no final do outro lado vou terminar o learning brain aqui vamos colocar a pesquisa da qual a Mônica estava falando sobre mídias digitais e aprendizagem âmbito enorme todo o problema da atenção a relação entre o tempo da didática o nível de atenção do estudante e a possibilidade da memorização hoje a gente vive numa sociedade que vive a grande velocidade e esse é um problema enorme porque vivenciar a alta velocidade quer dizer tirar a atenção o tempo que ela precisa para memorizar para facilitar a memorização tema muito importante pelos professores no final a relação entre memória experiência e imitação aqui já estou falando de imitação em relação com neurônio esse espelho a gente poderia organizar um outro um outro webinar uma outra conversa em linha pois é era isso eu agora vou parar espero ter saído da condivisão da tela e deixo a palavra a Mônica para iniciar a conversa a partir daquelas poucas coisas que falei obrigado gente obrigado professor sempre muito bom te ouvir muito instigante sempre as questões que você traz para a gente pensar refletir a Melissa já fez também está fazendo uma seleção de questões mas eu vou abrir aqui com duas entre tantas questões e inquietações que sua fala provocou relacionando com o verbo esperançar que o padre Wilson iniciou a nossa tarde e quando você fala do poder extraordinário da educação na transformação não só da estrutura do cérebro mas também das relações que promovem essa transformação porque é tão difícil transformar a escola e as práticas pedagógicas a seu ver e relacionado a isso nesse grooming didático que você está falando aí que me parece assim que nesses tempos tão estranhos que a gente está vivendo essa relação está um pouco invertida aqui parece que aumenta o nível de estresse tanto do professor quanto dos estudantes e aí como é que a gente consegue modificar esses níveis de estresse nessa relação do cuidado também com o outro isso só para iniciar então a nossa conversa e daí a Melissa pode depois estar complementando obrigado obrigado Mônica em relação a primeira pergunta Mônica eu estava falando da possibilidade de modificar o cérebro dos estudantes não dos políticos muito mais difícil modificar o cérebro dos políticos às vezes a gente pensa também que provavelmente o político poderia não ter o cérebro ou poderia ser que o cérebro do político não seja completamente desenvolvido ainda seja cérebro de criança se não fosse que falar de cérebro de criança em relação com o político pareceria uma ofensa pela criança então acho que aqui o problema seja de política de sistema e não de educação embora tinha necessidade de cruzar as duas perspectivas porque acho que um dos riscos maiores de nós pesquisadores e dos educadores seja de pensar na educação deveria ser possível para nós achar uma forma de pensar também na política claro que pensar na educação é uma forma de pensar na política mas provavelmente com efeitos a longo prazo pelo contrário teria necessidade de entrar em relação com a política na hora sem esperar demasiado aqui é outra lógica é lógica de política educativa e não de neuropedagogia em relação a segunda pergunta é claro que aqui também na Itália se você fala para um professor ou para um de nossos colegas que o trabalho com os alunos pode baixar o nível do stress dele ele claro não acredita porque a experiência dele é que normalmente aquela forma de relação vai aumentar o nível de stress quando isso acontece acho quando não tinha uma motivação à base no fundamento do trabalho educativo é uma forma particular o trabalho educativo uma forma particular de trabalho que é um trabalho profissional mas também na mesma hora vocacional é uma profissão vocacional ou uma vocação profissional e quando essa essa dimensão da vocação falta acho que o problema do stress possa subir e não baixar segunda parte da resposta é que não está suficiente a compresência da dimensão profissional e vocacional precisa que aquela dimensão profissional seja muito bem orçada com metodologias técnicas ferramentas sabedoria sabedoria do estar em aula em sala de aula o saber estar na sala de aula que não é só problema de teoria não é só problema de conceitos que a gente estuda na universidade se formando mas sabedoria é uma forma ética de sabedoria prática que a gente aprende e desenvolve através de um fazer reflexivo a gente faz refletindo sobre o que está fazendo esse fazer refletindo é o que no tempo dá forma a essa sorte essa forma de sabedoria então quando a gente não percebe que o stress baixa acho que a motivação possa ser procurada em uma dessas duas faltas falta de vocação de vocação profissão e falta de sabedoria de sabedoria didática não sei se respondi né Mônica eram duas perguntas enormes a gente poderia fazer dois cursos na universidade né obrigada acho que até que você já deu algumas pistas até de pensar não só essa motivação mas os processos de aprendizagem quando estão mais sintonizados com aquilo essa questão do movimento da emoção né da memória que você mencionou ali eu acho que isso também tem cria né um outro espaço para pensar essas relações obrigada Melissa quer trazer as questões também quero sim professora obrigada contribuições riquíssimas professor Pierre eu anotei aqui quatro colocações feitas no nosso chat quatro comentários são eles da Petla da Carol da Lisa e da Bibi então eu faço a leitura de duas questões primeiro pode ser aí o senhor faz as suas colocações e na sequência eu faço a leitura das outras duas pode ser se as perguntas não são demasiado complexas articuladas né pode ser tá certo vamos analisar juntinhos então vamos ver vamos ver então tá a Petla trouxe o seguinte tenho realizado alguns cursos de neurociências aplicada a educação mais especificamente contemplando ao letramento e a alfabetização de modo geral tenho escutado muito sobre essa relação da neurociência alfabetização e a importância de direcionar as crianças ao saber escutar escutar com qualidade gostaria de ouvir a respeito dessas relações e como aplicá-lo de modo significativo em turmas de cerca de 30 alunos com defasagem pós pandemia essa né a contribuição da Petla então na sequência deixa eu fazer a leitura rapidinho da Carol eu tenho uma pergunta já ouvi falar que o nosso sistema digestivo seria o nosso abre aspas segundo cérebro é verdade ou é um mito se for verdade como isso poderia perpassar as questões educacionais e de aprendizagem passo a bola professor obrigado Melissa então resposta segunda pergunta é verdade na perspectiva da medicina tradicional indiana a tradição do Ayurveda por exemplo tem essa ideia essa perspectiva do sistema digestivo como segundo cérebro provavelmente como primeiro cérebro né é claro que também na perspectiva da neurociência tem toda uma parte do nosso sistema nervoso sistema simpático que diz respeito às nossas respostas e reflexas e que tem uma parte importante na nossa organização de resposta ao meio ambiente mas acho que seja uma 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 forma de de reflexão que a gente pode fazer mas acho não tão na perspectiva da da educação no que diz respeito à primeira pergunta claro o o espaço da alfabetização do letramento como ensinar a ler e escrever às crianças é um espaço importante onde onde a neurociência diz coisas muito instigadoras tem um livro extraordinário de uma neurocientista americana que se chama Mary Ann Wolf a Monica conhece não sei se existe Monica tradução portuguesa desse livro sim existe então você pode dar o título em português editora editora depois eu faço o livro tem um traduzido dela aqui depois eu passo não sei se é o mesmo que você vai mencionar depois eu passo Proust 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 and the squid Proust e il calamaro se chama teoria e pratica do cerebro que lê o titolo calamaro squid em português não sei como se diz qual é o nome do calamaro Monica Lula ah já o Lula frito nossa senhora estou faltando muito é o Lula muito bem então Proust e o Lula é o título do livro gente não é o Lula né é é porque o Proust porque o Proust escreveu um ensaio sobre a leitura que a Wolff falou foi o que o que provocou o fato que ela fez estudos de medicina e começou a estudar o o fenômeno o problema da leitura na perspectiva do cérebro Proust e o Lula porque é um é uma das formas animais que mais facilmente se reorganiza né o sistema nervoso dele é um sistema nervoso muito plástico no livro a Wolff trabalha conta os resultados das pesquisas delas são 35 anos que ela trabalha sobre o cérebro que lê e os problemas do cérebro que lê então sobretudo a dislexia e uma das coisas que a Wolff demonstra é a importância de ler muito pelas crianças pequenas quando a criança ainda não lê a importância de ler a alta voz quando a criança é pequena ela demonstra com seus estudos que tem uma correspondência tem proporcionalidade entre criança que quando era pequena tinha pais que leram muito para elas e a possibilidade que essa criança virando adulta seja um forte leitor e pelo contrário então o que a nossa colega e amiga estava perguntando é verdade tem uma relação muito forte entre leitura leitura alta voz de contos na primeira infância e habilitação da criança a aprender ler e escrever numa forma mais fácil virando facilmente adultos leitores claro que aqui já a gente compreende toda a relação que existe entre possibilidade de virar fortes leitores e capital cultural da família por exemplo por exemplo se a criança é de família de baixa renda se os pais não têm possibilidade de dar tempo pela criança lá já se está criando desvantagem do ponto de vista da aprendizagem então aqui a gente tem que pensar como ainda hoje 2022 diferenças entre riqueza e pobreza entre diferentes níveis socioeconômicos culturais das famílias incide sobre as possibilidades das crianças virando adultas e aqui é novamente um problema de política educativa mas é claro que esse é um tema forte do padre Wilson e da fundação claro tentar reduzir tirar essa diferença e dar oportunidades e dar oportunidades é claro tem mais duas questões porque senão daqui a pouco a gente vai fechar isso mesmo tá certo vou fazer a leitura aqui rapidinho então nós temos a pergunta da Lisa que é a seguinte muitos estudantes comentam das suas dificuldades de memória e de não conseguirem dormir bem à noite isso poderia ter relação com o uso abusivo das tecnologias digitais principalmente os celulares então essa seria a questão da Lisa agora vamos para a Dabibi com essa volta da pandemia ter se acalmado estamos percebendo a resistência dos estudantes em fazer registro dos aprendizados no caderno em geral preferem fotografar o quadro e enviar a foto ao grupo de WhatsApp se puderem falar sobre a importância do registro agradeço se me permite só complementar porque logo depois do chat ela continua refletindo dizendo assim pensando bem as formas de registro se alteraram a escrita parece perder importância em detrimento da imagem possivelmente será um desafio que cada vez estará mais próximo para concluir Obrigado outras duas grandes perguntas tento responder de uma forma sintética primeira pergunta sim depende também dos meios digitais mas não só eu acho que o verdadeiro problema seja a velocidade ou melhor a aceleração escrevi um livro pequenino nos 2020 cujo título é Tempos da Leitura ao plural Tempos da Leitura no livro o problema que é pesquisado é a relação entre velocidade das nossas vidas sempre mais e sempre demais numa forma de aceleração e a possibilidade que essa aceleração corresponda à alienação tem um livro de um filósofo alemão que se chama Hartmut Rosa o título é aceleração e alienação a análise é muito é muito interessante é muito interessante e poderia explicar pela nossa colega amiga que colocou a pergunta porque hoje tinha problema sobretudo com os jovens mas não só com os jovens na concentração na atenção na atenção e na memorização absolutamente 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 segunda questão questão que agora não lembra melissa consegue a segunda questão sim sim inclusive a professora Mônica trouxe o complemento que é bem interessante né a Bibi traz o seguinte com essa volta da pandemia ter se acalmado estamos percebendo resistência dos estudantes em fazer registro no caderno né e o fato de que agora a imagem o registro perfeito obrigado duas respostas primeira resposta como a Chiara falou tem hoje uma importância da visualização a nossa cultura é uma cultura em grande parte visual e a nossa forma de perceber cultura de processar cultura está virando demais visual essa tendência visual da cultura e da percepção da cultura é quanto mais forte e quanto mais marcada nos meninos na criança então primeiro nível de resposta diz respeito a uma cultura que é visual é uma forma de lidar com essa cultura que é também visual então aqui teria necessidade de compreender as formas dessa cultura e de trabalhar sobre essa nova forma de lidar com ela que é típica das crianças sobretudo das crianças segundo nível de resposta claro que registração escrita e gravação são duas formas de registração muito diferentes exatamente por a motivação que a Chiara trouxe quando a gente grava e quando a gente visualiza é sobretudo a parte posterior do cerebro que trabalha naquela parte tem os centros da visão quando a gente registra escrevendo é outra parte do cerebro que trabalha é a parte posterior esquerda do cerebro frontal e prefrontal o que quer dizer quer dizer que o resultado é o mesmo registração mas o processo chama em causa partes diferentes do cerebro e isso quer dizer que seria importante na escola e é uma dica da Marianne Wolf seria importante cultivar os dois cerebros as duas formas de fazer cultura aquela mais tradicional escrita e aquela dizemos assim nova visual como quando criança aprende duas línguas na mesma família porque a mãe é brasileira e o pai é alemão se o pai fala sempre alemão e a mãe fala sempre português a criança lentamente costuma responder ao pai em alemão e a mãe em português e vira bi língua a ideia de educação da Marianne Wolf é a ideia de uma educação bilíngua bilinguismo educativo primeira língua escrita segunda língua digital uma não é mau má e a outra boa não as duas precisam ambas precisam tem que descobrir a modalidade para fazer madurecer seja a primeira que a segunda essa é a minha resposta é um início de resposta claro a gente poderia continuar horas mas o importante é esse início mesmo né professor isso nos instiga a ti uma curiosidade interessante também para a gente dar sequência às pesquisas sobre uma temática tão ampla né então nós estamos chegando perto do nosso horário agora quero aqui fazer um agradecimento extenso a todas as contribuições que surgiram o pessoal depois que quiser manter o contato ali no chat né mandar alguma dúvida específica para um outro momento também pode ficar muito à vontade exato pessoal é um recadinho importante também para todos que participaram aqui do seminário é que a certificação será automática enviada para o e-mail onde foi feita a inscrição tá certo então professora Mônica Fantinho professor Pierre Rivoltella que eu ainda tô treinando esse italiano professor ainda não tá legal mas né o que importa é ter saúde mas a gente chega lá e agradeço demais pela oportunidade riquíssima de debatermos fazermos essas trocas transitando aí tanto por um aprofundamento teórico né mais embasado quanto por curiosidades cotidianas que a gente consegue enxergar de certa forma como é que essas relações se dão vide o exemplo que o senhor nos deu sobre o aprendizado andando uma coisa que a gente pode pensar como hipoteticamente simples né mas que não é um luxo que acabamos nos dando então já fica aí uma dica interessante para pensar em atividades né em rotinas nossas em como conseguir conciliar e aplicar tudo isso então muito obrigada professores muito obrigada a toda a rede todos os educadores que se fizeram presente somamos no momento 111 aqui que participaram até o final da atividade nossa gratidão por esse momento tão rico e seguimos trabalhando juntos tá certo muito obrigada gente tchau